Os réus Assad Aidar de Castro, John Kennedy Marques e Tatiane Cândida Marinho entraram no auditório do Fórum Cível de Goiânia por volta das 10 horas da manhã. Eles estão presos no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Os três são acusados de homicídio qualificado, motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, Luan Henrique da Silva. A Assad Aidar de Castro seria o mandante do crime. Acreditava que Luan estava tendo um relacionamento amoroso com a companheira dele, Carolina Marçal. Tatiane Cândida Marinho, também réu na denúncia, era casada com David Marinho. Ela ajudou a alugar uma casa no mesmo condomínio onde Luan morava para vigiá-lo. No dia do fato, Luan Henrique estava em uma oficina mecânica aqui em Goiânia, quando foi surpreendido por Maximiliano Rodrigues Pantaleão, David Marinho, John Kennedy e um outro homem que não foi identificado. Eles dispararam vários tiros. Luan tentou fugir, mas não conseguiu. No momento do tiroteio, a motorista de aplicativo, Aline Martins, levou um tiro na mão. O advogado de defesa de Aidar afirma que o cliente nega ser mandante do crime. A defesa acredita na absolvição do Assad, tendo em vista que ele não tem qualquer participação, seja direta ou indireta. Ele não foi o mandante. Aqui, segundo a polícia civil, teria sido por causa de traição da esposa dele e ele teria sido o mandante. Mas a polícia civil não trouxe, quem presidiu o inquérito, o delegado, não trouxe uma interceptação telefônica, não trouxe uma fotografia da traição, não trouxe um áudio, não trouxe o pagamento ou promessa de pagamento, ele querendo a morte do Luan. Não tem isso no processo. Assad é conhecido pela justiça. Ele foi condenado pelo assassinato da publicitária Poliana Arruda, que ocorreu em 2009. Ela foi abordada pelos criminosos na porta de uma universidade no Jardim Goiás, na capital. Antes de morrer, foi espancada e estuprada. Em 2012, Assad foi condenado a 45 anos de prisão por latrocínio, ocultação de cadáver, estupro e formação de quadrilha. O julgamento presidido pelo juiz G. Seir Coelho de Alcântara deve terminar de madrugada. Eles são julgados em tese juntos, a não ser que haja algum problema de desmembrar o julgamento, mas num primeiro momento não. E todos eles, como respondem pelo mesmo crime, por execução e por participação, então a pena, no caso, seriam praticamente idênticas, num caso de condenação e num patamar de 12 a 30 anos de reclusão.